Assim como em todo o território do Brasil, aqui também neste sul da Bahia aconteceu. Os índios ajudaram os colonos a implantarem seus engenhos, seus canaviais e tudo prosperou. Mas chegou o momento em que os colonos quiseram escravizar os índios e os índios se revoltaram. A solução encontrada então pelos colonos foi trazer mais e mais negros da África como escravos. E os negros vieram e aqui trouxeram sua cultura, seus costumes, sua religião. Trouxe Oxalá, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Iara e Ansã. Bandeira branca é bandeira Bandeira branca é Angola Bandeira branca é bandeira Bandeira branca é Angola Bandeira branca é bandeira Bandeira branca é Angola Bandeira branca é a bandeira